Tão certo quanto o pôr do sol Eu e você de frente ao mar Sem ninguém pra atrapalhar Querendo achar motivos pra sorrir Só a gente tá com você Estou feliz de estar aqui Seu olhar, seu cheiro Minha paz, teu beijo Seu olhar, seu cheiro Minha paz, teu beijo Lábios de mel Teu chão, meu céu Quero você aqui Comigo, eu e você No paraíso Sua curva mais bonita é seu sorriso Tão certo quanto o pôr do sol Tão certo quanto o pôr do sol Eu e você de frente ao mar Sem ninguém pra atrapalhar Querendo achar, querendo achar motivos pra sorrir Só de estar com você Estou feliz de estar aqui Seu olhar, seu olhar, seu cheiro Minha paz, seu cheiro Minha paz, teu beijo Lábios de mel Lábios de mel Meu chão, meu céu Quero você aqui Comigo, eu e você Sua curva mais bonita é seu sorriso Lábios de mel 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 Lábios de mel